Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Juliana do Orquidário Orquideomania e hoje eu voltei com uma dica muito bacana pra vocês. Você que está com dificuldade no enraizamento de uma catleia, vocês já aprenderam com a gente que catleia é uma orquídea epífita, que as raízes na natureza ficam expostas. Se vocês têm uma catleia que está com dificuldade de enraizamento, você retire o seu exemplar do vaso, olha que coisa mais linda, pessoal! Essa é uma dica que vocês não podem perder. Tirem do vaso, essa planta estava debilitada de raízes, estava com excesso de umidade, nós retiramos do vaso, deixamos deitada sobre uma tela, assim, vamos ver se o Matheus consegue mostrar esse tipo de tela, recebendo boa umidade ambiente e adubação tradicional. Então, aquela adubação com os NPKs é feita a cada 15 dias, 20, 20, 20, 10, 42, 10 e 10, 2, 30, intercalados a cada 15 dias. O cálcio, que é o forte equilíbrio, o cálcio líquido, 22% de cálcio, somente isso. Só que o segredo pra isso acontecer é a alta umidade ambiente. Sem ela, esse enraizamento não acontece. Pessoal, dica fantástica, depois que as raízes surgirem, vocês podem plantar em cachepô, nada de excesso de substrato e nada de excesso de regas. Não esqueçam que catleias gostam de raízes assim, ó, olha aqui. Assim como as vandas, as raízes das catleias também ficam longas, tá bem? Aqui tá uma dica muito bacana pra vocês não esquecerem jamais da alta umidade ambiente no cultivo de orquídeas. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho